A Associação Beneficente Mulheres de Lenço, uma ONG que tem sido um farol de apoio e esperança para famílias em tratamento de câncer, celebra seu décimo aniversário com a campanha Solidariedade Premiada. A campanha busca arrecadar fundos para a construção de uma nova sede para a associação, ampliando assim o número de famílias beneficiadas e também a quantidade de serviços básicos prestados. Desde sua fundação, em 2014, a Mulheres de Lenço tem oferecido apoio psicológico, fisioterapêutico, social e material, sem custo algum para as famílias afetadas pela doença. Joelma Renata, colaboradora da associação, reafirma a solidariedade prestada pela instituição. Essa casa aqui ama muito as pessoas que aqui são tratadas. E eu tenho quase dois anos trabalhando para mim olhar o próximo como uma pessoa que precisa mais ainda de nós todos os dias. Porque a gente vive a nossa vida na correria do dia a dia e a gente às vezes não percebe quantas pessoas que precisam desse apoio que a associação dá às mulheres, principalmente mulheres, porque hoje o nosso público tanto tem homens e mulheres, mas em sua maioria são mulheres. E quando a gente olha para essas mulheres, a gente vê a necessidade da existência da associação. Não só como a parte técnica que a associação executa, como fisioterapia, pilates e outras atividades que a gente proporciona a elas, mas principalmente no se colocar no lugar do próximo, se colocar no lugar do que elas estão passando, enfrentando desse momento. A presidente da associação, Leonora Ferrari, destaca a importância do trabalho prestado. A associação Mulheres de Lença é falar de amor. E você teve a prova disso quando você chegou aqui e viu essas mulheres aí tão lindas e eu até comentei com você, o barulho não incomoda, porque a alegria aqui é bom. Apesar de muitos percausos, de lutas, que a gente sabe que tem pessoas que estão, as nossas meninas estão passando por lutas aqui, mas a alegria, a fé é maior. Eu creio que a fé é muito maior, por isso que você viu o momento de alegria. Tem umas ali que estão com dor, que chegou ontem, de madrugada, de Porto Velho, e vai amanhã novamente voltar para Porto Velho. Mas estão aqui, enfrentando um dia de cada vez. É por isso esse movimento que a gente está aqui, buscando a parceria de vocês, para que vocês venham somar conosco, nos abençoar nessa promoção que nós estamos fazendo, que é Solidariedade Premiada. Faça parte desse momento, nós estamos realmente precisando de vocês. Nós temos 15 dias para essa promoção terminar. E se você for um parceiro da associação, um soldado, como nós estamos buscando, nós vamos fazer a diferença nesse município e na Zona da Mata, porque nós não atendemos só pacientes de Rolim de Moura, nós atendemos pacientes da Zona da Mata. Faça bonito, venha ser um soldado, nos abençoe, temos pouco prazo e precisamos de você. Se você nos abençoar, se cada um comprar um, nós vamos fazer a diferença. E hoje a gente está batendo em cima disso. Nós precisamos muito da sua ajuda. A campanha Solidariedade Premiada oferece aos participantes a chance de ganhar prêmios com motocicletas e automóveis, enquanto contribuem para uma causa nobre. Com apenas R$ 50, os participantes recebem o número da sorte para concorrer aos prêmios, que serão sorteados pela Loteria Federal. Os sorteios são uma forma de engajar a comunidade e gerar apoio para a associação. Mulheres de Lenço é um exemplo inspirador de como a solidariedade e o trabalho comunitário podem transformar vidas. Ao celebrar uma década de serviço, a ONG não só reflete sobre o impacto positivo que teve até agora, mas também olha para o futuro com esperança e determinação para continuar a sua missão vital.